Música Oi gurias! Fala gurizada, beleza? Hoje é dia de mais um diário da noiva E hoje é o melhor vídeo que nós vamos fazer Porque, porque hoje é dia de comida A gente vai degustar doces Isso mesmo, aqui em casa mesmo A gente tá em videira Nós vamos casar aqui em videira Como é que funciona o negócio aqui em videira? A gente recebeu uma caixa de uma doceria Pra gente experimentar os doces Ver qual a gente gosta mais e tal Nessa caixa temos 20 doces Meu Deus, quero ver a gente aguentar comer 20 doces Eu aguento E aí a gente vai mostrar pra vocês O nome deles A maioria a gente sabe Um ou outro que a gente não identificou Mas a gente vai mostrar pra vocês o nome Vai provar, mostrar do que que é Se a gente gostou ou não tanto Pra escolher pro nosso casamento Isso? Muito bem Bora? Partiu Tchau! 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 Vamos lá, gente Pegar os docinhos A gente vai começar por esse daqui Que eu acho que é o bombom de nozes Isso aí Vou cortar em pedaços Porque a gente não vai comer o doce inteiro Porque é muita coisa Então eu vou cortar um pedacinho aqui A minha mãe tá participando do vídeo Dá oi, mãe Olá, tudo bem? Aí, ó, viu? Ela vai experimentar a ajuda com a gente Aqui, ó, tô cortando em pedacinhos Pega, amor Um pedaço e uma nozes Pega uma nozes pra acompanhar É porque eu não gosto muito de nozes É Aqui Mãe Bom Eu gosto aí Bom Você não pegou a nozes, né? O que dá o tchan é a noz É, então A democracia do casamento é justamente esse Nós precisamos pegar o que Entendemos que outras pessoas também vão gostar O Bruno não gosta de nozes, amendoim, essas coisas Eu adoro Você gostou, mãe? Bem gostoso Bom, né? Mas eu gostei Tirando nozes ali, tá Show, né? Provado Uma nota de 0 a 10? Uma nota de 0 a 10, 8 Também dou 8 Mãe? 8 também 8 Agora tem nesse doce Que a gente não identificou o nome dele no menu da doceria Então Vamos ver do que que ele é Ó Cortei em 4 pedaços Eu acho que ele é de nozes também Porque dentro ele tem coisinha branca Mas ele tem Vamos experimentar Ele tem algo transparente Mãe É chocolate meio amargo Que eu gosto É chocolate meio amargo com É um negócio puxa-puxa Não é puxa-puxa É um negocinho transparente, amor, dentro Parece licor Ele tem um pouco de gosto de licor, assim, sabe? Ó O que que é isso aqui? Eu identifiquei também Isso aqui, ó Parece fruta cristalizada Não? Acho que não Mas é bom Bom, eu dou um 7 Eu dou um 7 também Prefiro outro Prefiro esse ou um de nós? Você não gostou muito não? Um 6 Não? Mais critica? Agora, gente, esse daqui Como é que é o nome desse, amor? É com coco, eu acho É castanha com coco Castanha com coco Vamos lá Castanha com coco Ai, que delícia Ai, que delícia É, isso pra quem gosta de coco, né? É E de castanha, né? O Bruno que não é foda em nenhum Hum, mas é bom Bom Hum Não, mas não gostou muito não Gostei? Ah, gostou? Gostei Delicioso Esse eu dou um 8 Esse tá promado pro casamento 9? Uhum Esse sim pro casamento Acho que veio repetido Então a gente não vai cortar Aí tem um lindo aqui Que é uma barquete de Barquete do que? De frutas De frutas Ele é o mais exótico Uma gracinha Dá até dó de cortar, né? Mas vamos lá Como é que é o nome disso? Não sei Dessa fruta preta? É, parece aquela fruta do Romeo e Julieta, sabe? Quando eles morrem Tem aquelas frutinhas Peraí Mas é cereja, castanha É cereja Então É blueberry Ah, blueberry Ah, mas dá pra morrer com blueberry feliz, né? Ai, que delícia Pega um pedacinho Você vai pegar com a cereja? Pô Nossa, mãe Uma delícia esse blueberry Hum, vou comer outro pedaço 9 9,5 9,8 Esse tem que ter Quase 10 Uhum Muito bom, né? E eu gostei também Chique Barquete de frutas Check Check O check do Bruno É uma berinjela Nossa, já enjoei de comer doce Bebe água Eu não sou muito fã de doce no geral Eu disse pra Tami Tami Deixa que eu faço sozinho esse vídeo Pode deixar Eu faço bonitinho Ela quis participar Gente, desculpa, viu? Mas na próxima eu tenho Esse daqui é algo com cereja É cereja trufada Cerejinha trufada Bonito Quero pegar o menorzinho Que eu não Bom Mas bem gosto de cereja Gosto de banana, né? Não, esse é bom Esse eu dou uns 9 9? Mãe Esse vai Pra quem gosta de cereja Tá Berinjela também Berinjela Check Tô limpando a faquinha Aqui no meu guardanapo Já tá todo sujo Camaféu Camaféu o nome É de nozes, ó Com nozes, né? Com nozes, né? Deixa eu pegar menor o pedaço Nozes, mas normal É que a gente é mais acostumado a comer nozes, assim, né? Então não acaba sendo tão diferente quanto um blueberry, por exemplo É, por dentro é uma pastinha de nozes, assim É, acho que eu dou um 7 É Esse Eu dou um 8 8 Gostou? Uhum Bem bom Não, é uma delícia, mas assim Eu acho que não impressiona tanto É Agora vamos para este aqui Que eu acho que é crocante de amêndoas Diferente É caramelizado Sabe aquelas balinhas? Balinha caramelizada Caramelizada É bem grudentinho Nós gostamos, viu? Ó Segura a faixa Muito bom, mas gruda tudo nos dentes Gruda nos dentes, né? Para quem usa dentadura, esquece Vai me enganchar as dentaduras no casamento E o caramelo dele acaba sendo muito doce Na minha opinião, acaba até sendo enjoativo É Bem doce, mas é gostoso É gostoso Eu dou um... É porque tem um pouco da nossa história esse caramelo, né? Sempre que nós passamos pela ponte Lá em Vitória, a terceira ponte A famosa terceira ponte A gente tem sempre uma garotada vendendo essas balas caramelizadas E a Tami é apaixonada Então sempre que possível Quando eu encontro esse pessoal Eu compro para ela, né? Então tem um pouco da história Vamos ver Mas acho que para o casamento não, amor Eu acho que a gente poderia colocar uma plaquinha Proibida para dentaduras Gruda no dente Esse daqui É um crocante... Não, esse daí é o chocolate com óleo Esse daqui parece ser com óleo É uma trufa de óleo Ele é bonito Bonito Sequinho Sabe o que eu acho? É um brigadeiro mais... É um brigadeiro com óleo É Isso aí Agora tem o de coco Que é crespinho de coco Esse daqui É o nome do doce Eu acho que para casamento Os doces tinham que ser assim As opções de doces os mais requintados Os mais bonitos e tal Gente, esse barquete de frutas eu estou apaixonada É porque eu acho que precisa ser misto Porque se você simplesmente pensar Na parte exótica Tem que ter sabor, claro Tem que ter sabor Eu gostei Para quem gosta de coco Ficou os dois pedaços grudados para você Foi Gostoso? Bom, desícil Gostoso, com o crespinho de coco Dá uma berinjela O nosso check é uma berinjela O próximo é o náufrago Esse daqui Estou curiosa Porque não faço ideia do que seja o náufrago Parece um ovo Tem uma bolinha Ele é, ó Durinho Não, eu achei que era caramelizado E não é Não é caramelizado? Não É molinho Interessante Olha, é bem mole É mole É uma gema É amor, claro que não Não parece uma gema? Parece Ah, parece uma gema Não parece Nossa, é bem melequento É, porque você está cortando Geralmente a pessoa faz assim, ó Nossa senhora Ó, não parece uma gema Só é bem molinho Gente, vou ter que lamber o dedo Não vai ter jeito Eu acho que eu nasci Para ser degustador de chocolate É gostoso? Só que eu gosto de chocolate É doce de leite Doce de leite É doce de leite Não, o náufrago é doce de leite É, eu gostei É diferente Parece que ele ia Ter um caramelizado Mas é muito Sensível em cima Talvez eu esteja errada Mas é bom É bom mesmo Bom, eu acho que check Check Gostou, mãe? Check, gostou? Gostei Quer dizer, não comi todo, mas Tadinha Faltou metade do doce para a mãe Esse aqui faz uma lambança É, ele é bem lambuzento Esse daqui é É bem lambuzento Aí tem alguns que a gente não sabe o nome Porque não estava no menu Que é um branquinho aqui Com uma cobertura Riscadinha Vamos ver Não dá para saber o que é Porque é só uma massinha dentro mesmo Eu não quero nem ter Eu não consigo identificar o que é É chocolate Parece a parte interna de bombom Sonho de valsa Sabe aquela parte interna? Sabe aquela parte interna? Não, né? É Não É mais bonito do que interessante Assim, sabe? Agora tem outro que é parecido Também branco Com a roupinha preta Talvez seja chocolate branco E é É Então esse vai ter Independente do sabor Não, brincadeira É o nosso chocolate preferido, né? É o nosso preferido Deixa eu cortar aqui Que eu só quero metade da metade da metade Dá para ver Ah, a gente esquece de dar nota, né? A gente dá nota para os melhores Chocolate branco Show Vai ter? Vai ter Então bota aí Chocolate branco É o 15 Todos que estão com berinjela Todos vão participar Do nosso casamento Todos os dois vão participar Do nosso casamento Sim, eles vão Aí tem outro aqui Que parece ser de nozes Ou é de banana Não, isso aqui não é banana não Será que não? Não Vamos abrir Café? Não é café? Parece... Não A gente viu que tinha um parecido Que seria de café Mas não é de café Ó, é outra massinha Dá lá para a mãe Eu não sei identificar É banana É banana Eu amo Amor? Minha mãe adora coisa de banana É banana Sabia que é banana Eu não quero Eu também É bom É bom Para quem gosta de coisa de banana É gostoso É gostoso Eu gosto de banana Eu não gosto de coisas de banana É Eu gosto só da fruta Então não fica fora Eu não sei identificar o sabor das coisas Nossa, banana não dá certo Mas tá gostoso Tá gostoso Eu amo, né? Enfim Eu daria uma nota 7,5 ou 8 para esse É bom? É bom? Mas não Agora esse é a trufa de morango Esse daqui é a trufa de morango com leite condensado Mas será que mais pessoas gostam de trufa de banana? Comenta aí embaixo o que vocês gostam Se vocês gostarem Talvez entre na nossa lista aqui dos mais desejados Ó, aqui fez uma meleca Se vocês fossem um casamento, vocês comeriam? Comenta aí embaixo Pega um pedaço com o morango, tá? Vou pegar aqui Tem que ter Trufa de morango tem que ter, gente Muito bom Muito bom Troféu a berinjela Morango é morango Sim, né? Continuemos, gente Demos um pit stop aqui para reabastecer a água Vamos lá Esse daqui Eu acho que também não tinha o nome dele no menu Não, não tem Não, né? É um branquinho assim com Parece nozes em cima Tem muita opção com nozes Bonito Bem bonito Chocolate branco com nozes Hum Bom Bom Bem bom Bem de gelo? É que eu acho que assim Ou o chocolate branco Ou o branco com nozes Dois igual Não tem necessidade Aí agora a gente tem Brigadeiro de ninho com Nutella Esse aqui é muito melequento também Porque como é brigadeiro Esse parece ser bom Ele gruda na faca Tipo, é doce de leite com chocolate Ai, que combinação Perfeito O Bruno é um formiga, gente Ai, que difícil Então, pega assim Olha que eu pego o resto Vai, lambe o dedo aí, mãe Boa Essa gruna tá representando aqui nos doces Bom É, mas Mas eu acho simples O que você acha? Eu não gosto desses doces que é pura massa Tipo assim, ah, brigadeiro Só a massa preta, entendeu? Eu não gosto Tadinha, ela não gosta Mas eu gosto Talvez O churros Vai ficar melhor Prefiro o churros do que ninho Então Vamos fazer uma Falta um doce agora Mas a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo A próxima vez que a gente vier pra videira Porque tem muitos doces no menu Que não vieram na caixa E a gente quer pedir São quase 50 modelos Se eu não me engano É Nós pegamos só 15 20 Por quê? Porque tem muitos ainda que Não estou na lista Que provavelmente vão entrar Porque nós gostamos É De churros Caramba, esse aqui é duro, hein? Como é que é o nome? Ouriço de coco queimado Jesus Não dá Não vou se cortar Vai quebrar o dedo Meu dedo, filha Eu acho que esse não passou Eu acho que esse não foi a proposta Quem tem dentadura na família Gente, não dá pra comer Não, nunca É porque ele é Casca É, porque tem a casquinha de caramelo Muito duro Agora não corta Já que você quebrou ali É oco por dentro? Não sei Não, não é oco Mas é muito duro Nossa senhora Nossa Esse já, infelizmente Por dentro ele é macio Tom Não, obrigado Já Experimenta Já É muito coco pra mim Não, é gostoso Experimenta Tom Come É duro É cocô crocante Odeia cocô Não, esse aqui ele é muito duro por fora Dão uns quatro Não, não Dão uns quatro Ele seria mais gostoso se o caramelo dele não fosse tão durinho E se não fosse coco Gente, sobraram dois docinhos aqui que já são repetidos dos que vieram Então a gente teve 17 doces Isso aí Isso Espero que tenham gostado do vídeo Saúde Vai tomar água, amor? Vamos tomar água pra descer os doces Descer o quê? Quantos a gente selecionou? Mostra aí Nessa lista Na parte Mas é porque assim, a gente também não vai pegar 15 tipos de doce não, né? Exato Talvez 10 Nossa, deram bastante aí, amor? 3, 4, 6, 8 8 Já é bastante? Isso Pra 20 São 20 ao todo É, na verdade São 17 Porque eu não tenho repetido Na verdade são 20 A gente já tinha comido um Aí ficou 19 Aí dois aqui E ficou 17 Isso aí Então de 17 A gente escolheu 8 Tá bom Metade Por uma primeira leva E depois a gente faz a segunda leva Seleciona mais Isso E aí o que a gente seleciona no final Só no casamento que você viu É Quem for pro casamento degustará Gente, espero que tenham gostado do vídeo Eu adorei Eu vou deixar registrado Espero que você me convida pra mais vídeos como esse Claro Tudo bem? Se você vier pra videira, quer dizer, eu venho sozinha, né? E é isso Se inscreva no canal Ativa o sininho Me siga no Insta E um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau